O fato que acabou sendo registrado na data de ontem envolvendo duas estudantes aconteceu exatamente nessa esquina que fica aqui de frente a escola municipal Alcides Franco da Rocha. Nos vídeos que estão circulando pelos aplicativos de mensagem a gente acaba percebendo que as duas estudantes estão trocando socos e pontapés até que o vigia da escola acaba correndo para poder ajudar. Ele tem uma certa dificuldade mas consegue separar essas duas meninas. Em continuidade a esse vídeo a gente percebe que depois de estarem separadas as duas acabam discutindo ainda mais e uma delas vai para cima da outra. Só que aí uma outra estudante que também estava aqui na esquina acaba impedindo que as agressões acabam continuando. E a gente percebe uma quantia enorme de alunos que saíram da escola e acompanharam toda essa situação. Inclusive muitos filmando todo este fato que aconteceu na data de ontem aqui de frente a escola Alcides Franco da Rocha. Uma situação que tem preocupado inclusive moradores aqui de Pão de Lacerda, pais de alunos estão preocupados quanto a essa situação. Até porque não é a primeira vez que o fato acaba acontecendo aqui nessa escola municipal. Em um outro vídeo que também está sendo divulgado pelos aplicativos de mensagem a gente percebe já uma outra briga. Essa não foi registrada ontem, foi na semana passada. A gente percebe a violência de uma das adolescentes. A gente percebe que ela joga a outra menina no chão e por muitas vezes ela começa a chutar as costas dessa menina. Só que por sorte pelo fato dela estar com a mochila nas costas, os pontapés pegam o tempo todo nessa mochila. Inclusive na semana passada a nossa equipe de reportagem esteve no CISC à procura de informações sobre diversos fatos aqui em Pão de Lacerda. E presenciamos esta adolescente que está caída no chão juntamente com os pais dela. Inclusive também a equipe da Politec fazendo toda a perícia e também registrando o boletim de ocorrência a respeito deste fato. Nós viemos até a escola Alcides Franco da Rocha tentar procurar o diretor Ismael Barbosa para ver qual o posicionamento da escola quanto a este fato. Mas ele não se encontra aqui na escola neste momento. Só que é um fato que tem assustado os pais aqui em Pão de Lacerda. Inclusive o senhor Silvano Chaves, que tem filho dele estudando aqui na escola Alcides Franco da Rocha, chamou a nossa equipe de reportagem e mostrou a sua indignação quanto a este fato. Sempre está acontecendo isso aí. Já presenciei várias brigas de meninas. Já ajudei separar na hora que eu fui pegar a minha criança lá. Eles saíram correndo para cima daquele quebra-mola, aquela faixa elevada de pedestre lá. Eles se agarrando, puxando os cabelos da outra. Então, cara, está difícil aquilo lá. E não é uma vez só. Já foram, já tem terceira vez que acontece aquela situação. Então, estou preocupado com meus filhos, que não estão nem querendo ir mais para a escola. O menorzinho está assustado, não quer ir mais para lá, devido àquelas confusões. Na data de ontem, o senhor conseguiu entender o porquê começou aquela briga? Então, eu não sei, porque parece que eles combinam a briga na hora do recreio ali, na hora do lanche ali. Depois, na saída, eles já saem com aquele empurra-empurra, já empurrando as crianças para sair da frente para a briga. E aqueles outros alunos já saem com o celular filmando para jogar em rede social. Inclusive, tem vários vídeos que tem aí, né? Mostrando aí na rede social aí das brigas entre eles. Eu não sei o porquê, eu não sei. Mas a minha preocupação é ele estar lá com a faca, alguma coisa, né, cara, e acabar atingindo uma criança daquela. Que não seja só meu filho, mas os outros também. Tem bastante crianças menores ali naquela instituição. O senhor já tentou levar essa situação para alguma autoridade, para que tentasse resolver esse assunto? Eu conversei com o vereador Anderson Barbosa, né, que é um porta-voz do povo, mas eu não obtive êxito, não. Ele olhou, acho que ele não interessou muito na situação, mas não conversei mais com ninguém sobre isso. O senhor espera o que a partir deste momento? Então, o que eu quero, o que eu desejo, né, o que eu quero, o que eu desejo é que a segurança pública, né, cara, veja que lá com bons olhos. Porque antigamente tinha uma ronda escolar, tinha uma viatura da polícia militar que fazia uma ronda escolar, que de vez em quando ia lá, fazia uma palestra, parava na frente. Então, aquelas crianças respeitavam aquela situação. Hoje, a polícia nem passa lá mais. E os motoqueiros passam, empinam, passa tudo correndo ali, aquela molecada toda de bicicleta no meio da rua. Então, o risco é constantemente de atropelar alguém ali, ou até mesmo vir a um caso mais sério, entendeu? Pode-se dizer que o senhor já está prevendo uma tragédia maior? Sim, com certeza. Onde, já diz o velho, está onde há fumaça, há fogo, né, meu amigo? Então, para acontecer, a fatalidade está bem próxima daquela situação. Onde, já diz o velho, está bem próxima daquela situação.